Estamos chegando ao fim desse primeiro momento do Campeonato Paranaense, né? Um momento que foi muito importante ao Atlético. Pode ser talvez um momento mais desgastante, porque você não tem decisões ali. O seu jogo mais importante é o Clássico contra o Curitiba e tudo mais. A partir de agora é tudo decisão, você vai ter uma bagagem emocional muito maior. Mas eu acho que o Atlético soube aproveitar muito bem esse primeiro momento do Campeonato Paranaense. O Atlético soube melhorar alguns jogadores, alguns jogadores cresceram nesse momento que o time ainda está sentindo um novo treinador, ainda está sentindo alguns jogadores que chegaram, ainda está sentindo uma nova maneira de jogar, novas responsabilidades, novos compromissos. E o jogo contra o Cascavel é o penúltimo desse primeiro momento do Campeonato. Ainda tem o confronto contra o Londrina. O Atlético está muito próximo de se estabilizar ali como o melhor time dessa primeira fase. Até agora são 25 pontos dos 27 possíveis. No total são 33. Vamos ver quanto o Atlético consegue somar. Meu palpite é que a gente faz 31 de 33. Realmente só um empate contra o Coxa. E assim, mérito gigantesco, sabe? A gente vê na Série A muita gente tropeçando contra times do interior, contra times menores. E o Atlético vem se mantendo ali, pelo menos até agora, invicto contra esses times de menor força do que ele. E o jogo contra o Cascavel, ele tem, acho que, vários pontos importantes para a gente destacar. Primeiro de tudo é a volta do Thiago Heleno. O Thiago Heleno, depois da briga, ele retorna e fica à disposição. E eu vou te falar que eu não sei se o Thiago Heleno tem que jogar. Por que eu não sei se o Thiago Heleno tem que jogar? Porque a gente está falando da única certeza da defesa do Atlético. Ah, Thiago, qual é o zagueiro que você confia na defesa do Atlético? Eu confio no Thiago Heleno. Ah, se você confia em X, se você confia em Y, aí é outro ponto. Mas eu, Thiago, eu confio no Thiago Heleno. Eu acho que é o nosso melhor zagueiro. Eu acho que é o nosso zagueiro mais pronto. Eu acho que é o cara que comanda ali toda a zaga. E você ter esse cara em jogos desse tamanho, eu acho que faz pouca diferença. A defesa, ela pode passar invicta, mas eu prefiro muito mais um teste para o Matheus, um teste para o Kaique Rocha, que está precisando jogar, do que, propriamente dito, ver mais um jogo do Thiago Heleno. Eu acho que a defesa, ela também, de alguma maneira, ela tem que saber se virar sem o Thiago Heleno. Então, esse retorno do Thiago Heleno, beleza, é bom ali, um líder no Vechari e tudo mais. Mas eu não sei se faz tanto sentido para o momento que o Atlético, ele vive hoje, sabe? Então, vou deixar isso aqui em parênteses, mas... Não é um cara que eu, pô, quero ver a qualquer custo. Acho que essa reta final de fase de pontos corridos, eu quero ver um Kaique Rocha, eu quero ver jogadores que tiveram uma minutagem menor, quero ver um pouco mais do Christian, quero ver um pouco mais do Arriagada, sabe? Então, assim, vamos entender se vai ser o jogo de estreia do Kaique Rocha, né? O Kaique Rocha que já está há alguns jogos no banco de reservas e, querendo ou não, uma esperança muito grande para que a gente tenha um cara com mais capacidade de jogo aéreo, para que a gente tenha um cara com mais capacidade de tirar bolas da defesa, que a gente tenha um cara com mais capacidade ali de ajustar um dos nossos maiores calcanhares de Aquiles, né? Uma das nossas maiores deficiências, que claramente é a bola aérea. E o Kaique, ele chega muito a partir da sua altura para tentar nos ajudar nesse sentido. Outro ponto que eu acho que é importante nesse jogo é em relação a Fernando e Pedrinho. Fernando tomou uma pancada, não jogou o último jogo, já era para ter entrado de titular. Pedrinho novamente compromete, falha no gol. Cara, assim, espero que o Fernando já esteja à disposição para a gente ver o jogo do Fernando na Arena da Baixada, né? Coisa que a gente ainda não viu. O Fernando, ele teve uma minutagem maior fora da Arena. E a gente sabe que tem uma diferença muito grande, que o Atlético, ele vem tendo dois campeonatos. Um dentro da Arena da Baixada, outro fora na Arena da Baixada. E para você desempenhar um futebol melhor, é muito melhor você estar jogando na Baixada. E eu acho que já está na hora do Fernando assumir essa titularidade, né? Já está na hora do Fernando ser esse cara que comanda a lateral esquerda do Atlético. Eu acho mais pronto que o Pedrinho para assumir essa missão. O Pedrinho vem de muitas instabilidades nesse começo de temporada. Então, na expectativa positiva para que a gente possa ver uma minutagem maior do Fernando. Outro ponto interessante envolvendo a defesa é o Léo Link, né? Léo Link, Bento. Vamos ver se o Bento está recuperado, se não, mais uma oportunidade para o Léo. E acho que a gente não tem o que falar do Léo contra o... Acho que a gente não tem o que falar do Léo contra o... Contra o Operário. Foi muito bem, defesas seguras. O goleiro ali realmente pronto para ajudar o Atlético. O Atlético, ele teve alguma dificuldade ali para enfrentar o time do One Nice, cara. Então, confesso que eu gostei bastante da... da sequência que o Léo Link, ele... ele possa vir a ter. Ou seja, eu gostaria de ver o Léo Link numa sequência. Porque muita gente já desvalorizava o Léo Link, né? Ah, o Léo Link não é goleiro para o Atlético. Ah, o Mikael vai superar o Léo Link. O Léo Link entrou e foi muito bem. Então, acho que é uma bela de uma notícia e talvez valha a pena dar mais uma minutagem aí para o Léo. Outro ponto importante. Não temos Fernandinho suspenso. E aí, o que fazer? Vitor Bueno jogando de volante. Porque o Vitor, ele é um cara que ele tem isso de acelerar, desacelerar, tem boa bola longa, tem bom controle de jogo. Eu sei que o Vitor, ele é muito mais um cara de aproximação à área do que, propriamente dito, um cara para pegar o pé na bola da defesa, ajudar na saída de bola e tudo mais. Mas, vendo os concorrentes ali para essa posição do Fernandinho, eu sinto que não tem ninguém ali do perfil dele. Eu sinto que não tem ninguém ali da característica dele. E o Vitor Bueno, acho que pode ser um teste. Assim, o Cascavel, ele vem de alguns tropeços nos últimos jogos, né? Então, acho que é um contexto bem possível da gente ter o Vitor Bueno, da gente ter um Eric ali protegendo um pouco mais e Teranjo no meio-campo. Jogar com dois meias, um mais recuado. Pode ser uma alternativa. Eu confesso que, se fosse para substituir o Fernandinho, eu gostaria de ver o Christian como camisa 5, mas o Christian, ele está cada vez mais próximo de um meio-campista, sabe? Não está próximo de um jogador de iniciar a jogada, de lateralizar ali para receber essa bola dos zagueiros e fazer evolução com a bola. Então, sinto que o Vitor Bueno ou o Christian poderiam ser bons substitutos ao Fernandinho. Acredito que vai vir um Alex Santana e Eric, enfim. Outro ponto que a gente já falou sobre o Thiago Heleno, mas eu acho que dá para falar sobre o Fernandinho e o Teranjo. Eu daria uma folga ao Teranjo e daria uma folga ao Thiago Heleno porque eu queria ver o time sem essas três referências. O Atlético, ele precisa saber lidar melhor sem esses caras que desequilibram setores. se você pensar na estrutura do Atlético, estrutura do Atlético tem Thiago Heleno, estrutura do Atlético tem Fernandinho, estrutura do Atlético tem Teranjo. Mas imagina se tivesse Kaique Rocha, sei lá, Christian e Vitor Bueno. Será que o Atlético sentiria muito? Eu acho que sim. E mesmo esses caras sendo nossos melhores jogadores e sendo normal que a gente sinta quando eles não estejam, eu acho que a gente precisa cada vez ter uma maturidade maior sem esses caras, sabe? Então, eu pensaria dar uma folguinha para o nosso Teranjo. Oportunidade de Coelho e Canob jogarem juntos. Acho que são dois jogadores que tendem a crescer juntos. O Canob pela direita e o Coelho pela esquerda. Acho que o Canob, vindo para dentro, ele pode ganhar um pouquinho mais de característica de um meio campo, de um segundo atacante. Não necessariamente ser um ponta por dentro. Pode ser um meio, enfim. Pode se sentir mais à vontade ali por dentro, estando mais perto do gol, estando mais perto de zonas de passe ali. E o Coelho sendo o cara mais agudo, num contra um, jogando aberto pelo lado esquerdo, dando mais profundidade, abrindo mais o jogo. insisto aqui que eu gostaria mais de ver o Arreagada. Primeiro ponto do Arreagada, a primeira impressão do Arreagada foi muito positiva até agora. Então, é um garoto que eu acho que merece uma minutagem interessante. Quero falar para ter calma com a piazada voltando da seleção. Sei que existe uma expectativa muito grande para ver o Vitor Roque, mas acho que tem que ter calma. O Paulo Turra vai inserindo ele no time aos poucos. A gente já vinha falando disso essa semana. O jogo na Baixada, que a gente sabe o gramado melhor, com a de suas melhores. Terminando a primeira fase, eu acho que nessa primeira fase, a gente já está com uma missão cumprida, a gente já está com as coisas no lugar. Podemos dizer assim. Valeu, rapaziada. Tamo junto é nóis.